Você sente vontade de ficar de pé, fique, dá glória a Deus, dê glória, quem é da mais, a mais, a mais, a gente tem que ficar livre à vontade da presença do Senhor, aleluia, tem um corinho rapidinho, quanto tempo, aleluia, glória, glória, glória ao Senhor Jesus, por ter entrado por essas portas, só para adorar o nome santo do Senhor, que a gente a cada dia a mais venha buscar essa presença, essa intimidade com o Pai, aleluia, tem um corinho lindo, rapidinho assim, ó, aleluia, glória a Deus, é assim, ó, Jesus chegou Lá nas portas de Cana E o pio a faltar Ele a transformou Aleluia Em Pecânia Seu amigo ali morreu Mas Jesus A ordem deu E Lázaro Ressuscitou É sempre assim Mas é só quando Deus quer Agir Quando Deus está Aonde? Presente Não é Pai E Lázaro Tem até O mal Todo impedimento Falta carreira Pois fora a muralha Tem que Lá E Vai E Seu amigo Jesus Chega Não falta Pete Calma Covid Não falta Praça Depois desceu, vou deixar de julgar, de julgar Quando ele tem, pega uma coisa, não resiste e levanta Ele vai ficar aqui, com mais de abençoar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Abre o meu que o pegou, é ajeita Abre o meu que o pegou, é ajeita Abre o meu que o pegou, é ajeita Deixa cheio de julgar, é julgar Receba, receba a glória Receba a sobe, receba o senhor Eu sei da aqui A conservação Eu sei da Eu sou da glória, eu sou da glória Eu sou da glória, eu sou da glória Ela que chegou, ela que chegou Eu sou da glória, eu sou da glória Ela que chegou, ela que chegou Você armou, ela que chegou Eu sou da glória, eu sou da glória Eu sou da glória Ele te gana. Ele te entregou. Ele te fez o nosso. Ele te mostra. Ele te revoca. Recebe. 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 Ele não é meu. Pelo Senhor. É o Senhor. E pro Pai. É o Senhor. Tua é oじゃない. Aleluia. Glória, glória. Vem aqui, vó, 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 vó. Vem aqui, vó, 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 vó. Vem aqui, vó, 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 vó. Vem aqui, vó, 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 Glória, glória Aleluia